Salve, salve pessoal, eu sou o Isaac Jeff, você está no canal do Isaac Jeff, vamos hoje dar continuidade aos nossos vídeos aqui de GPG. A gente vai aprender hoje o que é uma chave assimétrica, como importar chave, confiar na pessoa, assinar mensagens, criptografia com chave assimétrica e descriptografia com chave assimétrica também. Então se você quer que continue essa saga, que o primeiro vídeo está passando aí no card aqui, nesse exato momento, para ver a primeira parte, se você quer que continue, já sabe, dê o like, compartilha esse vídeo aqui para ter bastante visualização, bastante like, se você não é inscrito, se inscreva. Beleza? Então para começar, eu já tenho um vídeo sobre chave assimétrica aqui, mas eu sei que o pessoal é um pouco preguiçoso, então a gente vai explicar aqui o que é uma chave assimétrica e como trabalha com chave assimétrica. Então imagina o seguinte, cara, imagina que a gente tem o Joãozinho aqui e a Maria e eles querem trocar algum documento, alguma mensagem ou algo do tipo e-mail de uma forma segura. Se trabalhar com a criptografia assimétrica, basicamente é de um único ponto, é um password, uma senha, então a gente tem um documento onde a gente criptografa com apenas uma chave, que é a senha basicamente. Já na simétrica, ela funciona de uma forma diferente. Ambos vão ter o que? Uma chave pública, vou deixar assim azul com vermelho, e uma chave privada. Aqui também, desse lado, a Maria vai ter uma chave pública e uma chave privada. Beleza? Então o Joãozinho quer mandar uma mensagem aí para a Maria. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a chave pública da Maria, ele vai importar lá para o seu chaveiro, então a chavezinha pública da Maria vai estar no seu chaveiro, e ele vai criptografar a mensagem através dessa chave pública aqui da Maria e enviar o documento para ela. Então ele pegou o documentinho, vou botar uma cartinha aqui, e vai enviar para a Maria. Quando chegar lá na Maria, bater na Maria, ela vai ver que aquela mensagem está criptografada para ela com a chave pública dela. E o que ela vai fazer? Com a chave privada dela aqui, ela vai abrir aquele documento. E o mesmo vale ao inverso. A Maria quer criptografar um documento para o João, ele vai ter que pegar o quê? Vai ter que pegar a chave pública do João aqui, importar para o seu chaveiro, criptografar o documento, o arquivo, ou até mesmo fazer uma assinatura, algo do tipo. Com a chave pública do João, ela vai enviar para o João, o João vai ter a chave privada, que vai conseguir abrir esse documento. Basicamente é isso. Então, chave pública é disponível na internet, mundialmente, pode ser disponível para qualquer pessoa. Isso aqui era para ser o globo aí, ficou meio estranho. Então, chave pública é disponibilizada para qualquer pessoa. É por aqui que a pessoa vai conseguir criptografar para você com a chave privada desse criptografar, por exemplo, ou vice-versa, criptografar etc. E a chave privada, vou botar priv aqui, é um arquivo que tem que estar entre sete chaves escondido no seu computador, num pendrive, inclusive, eu acho que é mais viável num pendrive ou sei lá, um outro tipo de dispositivo, tá bom? Para revocar, por exemplo. Então, essa chave privada só fica com você e não é disponibilizada para ninguém, tá bom? Então, é assim, falando mais ou menos rapidamente aqui, o funcionamento de uma chave assimétrica, tá? Então, é feito através de chaves. Chave pública, chave privada. Privada só fica com você, pública é disponibilizada para qualquer pessoa. Ah, legal? Ok. Já sabemos como então gerar uma chave, né? Gerar chaves aí públicas e privadas, a gente viu no primeiro vídeo, tá? Se você não viu, já sabe que tem que clicar no card aí em cima. E agora a gente vai aprender a como importar uma chave de alguma pessoa. Essa pessoa pode ser o Stalman aqui, né? Nosso herói aí do software livre, Stalman, Richard Stalman. Eu entrei no site dele aqui, stalman.org. Vamos vir aqui em gpg key, ó. Beleza? Ele tem uma nova chave aqui, new key. Então, a outra já era. Então, vamos botar aqui new key. Vamos pegar esse documento. Podemos copiar esse documento inteiro, tá? Ele começa aqui pelo bring pgp public block, tá? E vai até lá embaixo, ó. Então, a gente pode pegar assim ou dar um ctrl-c aqui e baixar para a nossa máquina. Deu um ctrl-c. Agora eu vou vir aqui no terminal, dar um wget e baixar essa chave. Beleza? Se eu entrar nessa chave aqui, eu vou ver aqui a chave toda do Stalman lá, ó. A chave pública. Beleza? Então, eu vou sair desse cara. E agora eu vou importar essa chave. Como que eu faço isso? GPG, eu vou estar usando a versão 2 aqui, tá? Como a gente viu nesse curso, versão 2. Então, GPG 2 ou somente GPG. Import, tá? Traço, traço, import. E a chave do Stalman. Então, rms-public key.txt. Então, pode ser qualquer chave pública de qualquer pessoa. Ok. Ela foi importada aí para o meu chaveiro, tá? Do Richard Stalman. Vamos fazer a verificação. GPG 2 traço K, tá? Ou traço, traço, list key. Beleza? Ó, o Stalman está aqui, ó. Então, ele está no meu chaveiro já. Com isso, eu já consigo criptografar um documento. Fazer algo do tipo e enviar para ele, tá? Então, eu vou criptografar um documento, por exemplo, com a chave pública do Stalman. E ele vai conseguir descriptografar com a chave privada dele. Vocês estão vendo aqui que está aí o Ultimate, tá? E aqui está o Unocom. O que quer dizer isso? No Ultimate, quer dizer que eu tenho confiança total na pessoa, tá? Isso aqui é mais interessante utilizar, galera. Eu vou falar o seguinte. Em evento de software livre, por exemplo, você leva a sua chave, sua key ID, para as pessoas e distribui. A pessoa vai olhar e vai pedir, por exemplo, a sua identidade e o seu passaporte. Você vai mostrar, a pessoa vai ver que é você, realmente você. E aí, ela vai dar o voto de confiança, né? É para essa chave, tá? No caso aqui, como a gente sabe que o Stalman vai ser o Stalman, tá? A gente vai fazer aqui, confiar na chave do Stalman, a chave pública do Stalman. Como que eu faço isso? Eu vou, basicamente, editar essa chave, tá? Eu posso pegar o e-mail do Stalman aqui, ou os últimos 16 dígios, tá? Posso usar aqui, gpg2, traço, traço, finger, prints. Então, vai ter aqui os últimos quatro, ó. Quatro campos, tá? Então, quatro, oito, doze, dezesseis. Esse aqui vai ser o key ID dele, sem o espaço. Ou, basicamente, eu posso pegar o e-mail. Eu vou pegar pelo e-mail, que é mais fácil, tá? Ó, copy. E agora, gpg2, traço, traço, edit, traço, key. E o key ID dele. Então, pode ser aquele key ID lá, de quatro campos, que são dezesseis caracteres. Ou o e-mail dele. Ok. Entrou no modo de edição, tá? Aqui, no caso, eu vou dar o voto de confiança. Então, eu vou dar um Trust, tá? E ele vai dizer aqui, ó. Ele tem algumas opções, na verdade, né? Se você confia na pessoa, confia de uma forma mediana, né? No caso, eu vou dizer que eu confio totalmente nessa chave pública aqui dele. Então, eu vou dar a opção cinco aqui, tá? Ok, yes. Ele tá dizendo que realmente você confia totalmente nessa pessoa. Sim, tá? Agora, pra finalizar, vou dar um save aqui, pra salvar essa alteração na chave. Beleza? Fiz a alteração. GPG2, traço, K aqui, ó. Pra fazer a listagem de chaves. E agora, mudou pra Ultimate. Então, eu tô confiando totalmente no Richard Stallman. O JJ aqui, é minha chave... Aliás, é uma das chaves privadas que eu tenho aqui, pública, né? Que eu vou usar aqui pra trabalhar nessa aula. Ok? Então, feito esse passo aqui, ó. Você já viu já como importar uma chave, né? E também, confiar numa pessoa. Beleza? Agora, a gente vai fazer assinaturas de documentos, tá? Isso aqui é muito interessante, por exemplo. Quem lembra o Cicada? Vocês lembram o Cicada? Era aquele... Cara, tava na internet aí, um esquema muito louco, né? Pra gente procurar desafios, basicamente. De criptografia pura. E eles faziam assinaturas nos documentos, né? Então, a gente pode fazer uma assinatura também de algum documento. E mandar disponibilizar por e-mail pra pessoa ou algo do tipo, tá? Vamos fazer essa assinatura aqui de uma forma limpa. Que é o clear sign, tá? Assinar um arquivo ou uma mensagem. Então, a gente vai dar um GPG2 aqui. Traço, traço, clear. Traço sign, tá? Eu posso simplesmente fazer isso. Se eu tivesse um arquivo, ele já iria assinar. Mas, no caso, eu vou dar um Enter que ele vai entrar no modo... É... É... Modo editor, né? A gente pode escrever alguma coisa aqui, ó. Oi, tudo bem? Com você? Beleza? Eu vou dar um Enter e dou um Ctrl D pra dar um window file, né? Olha lá, ó. Aqui ele vai estar pegando com o Jefferson Carneiro mesmo. Eu vou deixar isso aqui. Vou botar aqui a minha senha, tá? Beleza? E olha lá a assinatura, tá? Então, é... Minha assinaturazinha vem daqui, ó. BR em PGP Sign Message. Aqui tá o tipo de hash, SHA256. Aqui está a minha mensagem que eu digitei, né? E aqui tá pra gente fazer a verificação. Beleza? Ele mandou na tela. Eu poderia enviar isso aqui pra um arquivo, tá bom? Então, eu poderia basicamente fazer isso aqui, ó. Assina, sei lá, texto.ask, tá? Que ask é de assinatura. Vou botar aqui. Oi, tudo bem? Enter. Vou dar um Ctrl D pra dar um window file. Beleza? Cat texto.ask. E tá lá o meu arquivo, tá? Minha mensagem lá assinada vai estar lá. Então, essa assinatura é como se fosse realmente uma assinatura verificada aí ou, sei lá, autenticada, na verdade, por um cartório, né? Então, você fez, escreveu uma carta pra alguém, vamos supor, ou até mesmo um arquivo, mandou no cartório, fez assinatura, eles vão ver se você é realmente você, tem toda essa questão aí, e aí eles vão dar o carimbo lá. É como se fosse isso, tá? Então, você vai mandar esse arquivo pra pessoa, ela vai pegar a sua chave pública, vai fazer a verificação se realmente o que você escreveu é aquilo, tá? Porque vai estar a mensagem aqui, tá tudo certinho, tá assinado. Beleza? Agora, a gente vai verificar esse arquivo, esse documento, pra ver se realmente ele não teve nenhum tipo de edição da sua origem. Então, eu mandei esse texto.ask via e-mail, ou simplesmente peguei assim, dessa forma aqui, ó, tá? Copiei e posso colar no e-mail, por exemplo. Posso colar dessa forma. Pessoal depois vai lá, cola no e-mail, copia, né? Cola no arquivo e faz a verificação, ou você já manda esse arquivo aqui pra pessoa. Quando a pessoa receber, ou você receber, você vai dar um gpg2 verify. gpg2, traço, traço, verify, pra fazer a verificação. Então, arquivo, ou texto, né? Texto.ask. Ok? Aqui eu não precisei digitar a senha, por quê? Está armazenado no buffer, tá? Na memória, de uma forma temporária a senha. Beleza? Fechou o terminal, abriu de volta, já era. Ou daqui a algum tempinho ali, de alguns minutos, já vou ter que redigitar o meu password de volta, tá? Aqui está em buffer. Ok. Aqui ele está passando algumas informações. Deixa eu baixar um pouquinho aqui pra cá. A assinatura, quando foi assinado esse documento, dia 19 de agosto de 2022, às 7h03 da noite, né? Menos três aqui em PM, tá? Da noite. O tipo que está usando qual chave, RSA, tá? Aqui está dizendo aqui que é importante, guild signature, tá? Está dizendo que é uma assinatura boa, ou seja, a probabilidade de ter sido editado ali o arquivo é nula, basicamente. Tá? Então, tem uma boa assinatura. Beleza? Da chave ali, né? De quem assinou foi o Jefferson aqui, tá? Com esse e-mail, etc. Que eu confio totalmente aqui que está como ultimate. Então, o campo mais importante é esse aqui, ó. Guild signature. Então, está tudo certo. Não tem nenhum problema com essa assinatura, com esse documento. Foi assinado e como ele saiu da origem, ele chegou no destino. Se eu pegar esse documento agora, no texto.ask, e editar um espaço sequer aqui, ó. Oi, espaço tudo. Eu vou tirar esse espaço aqui. Tirei o espaço, só isso. Eu editei um único caractere aqui. Se eu salvar esse arquivo agora, tá? E tentar verificar de volta, gpg2.verify.arquivo texto, né? Texto.ask, olha lá. Bad signature, tá? Ou seja, não está certo. Isso foi editado alguma coisa, tá? A assinatura não está batendo. Como saiu lá da origem, não chegou no destino como que era para ser. Ou seja, teve algum tipo de edição no meio do caminho. Ou mesmo na origem, antes de mandar, alguém editou, fez alguma coisa e aí teve algum problema. Não bateu a assinatura, tá bom? Então é algo para se preocupar aqui, ok? Se eu pegar esse arquivo de volta e botar o espaço de volta, volta tudo ao normal, tá? Olha lá. gpg2.verify.arquivo texto. Volta para o guild signature, tá? Então não está editado de volta, tá? Está tudo certo 100%. Então bad signature e uma boa assinatura. Assinatura ruim e assinatura boa. Então isso você tem que ficar mais atento ainda nesses campos aqui. Nesse campo, na verdade, tá? Nesse terceiro campo aqui, ó. Onde está se a assinatura é boa ou se a assinatura é ruim, tá bom? Tomar uma aguinha. Então perceba aqui que eu fiz uma assinatura, um clear sign, né? Então ele está de um modo legível por humanos, não está? Ó, cattexto.ask. Ele está legível por humanos aqui. Eu consigo já ler essa mensagem tranquila. Eu posso copiar isso aqui e colar para a pessoa e já era. Eu não estou escondendo nada. Se eu quiser fazer algo já binário, né? Algo que ninguém consiga ver, eu consigo fazer também com o sign. Então gpg2, traço, traço, sign, tá? Eu vou deixar assim por enquanto. Aí eu vou escrever alguma coisa. Oi, tudo bem? De volta. Ctrl D, né? Isso é Enter, Ctrl D. Olha lá, ó. Saiu de uma forma toda louca, tá? Ele vai sair em .gpg, .ask.gpg aqui, tá? Esse documento aqui. A gente pode, inclusive, enviar, ou pode dar um output aqui também, tá? Ou pode dar... Eu gosto de redirecionar. Posso redirecionar a saída para texto.gpg, tá? .ask de assinatura. Ou pode ser .gpg mesmo. Oi, tudo bem? Ctrl D. Vou dar um cat em texto.gpg, tá? Então ele vai estar dessa forma para você enviar para as pessoas. Olha lá, ó. Vai estar assim. Tá bom? Vai estar a mensagem lá no meio e tudo, tudo mais. Só que ele vai estar assinado de uma forma binária. Você não vai conseguir entender porcaria nenhuma aqui, tá? Mesma funcionalidade aqui. .gpg, .ask.gpg, .ask.gpg, tá? Ó, funciona a mesma coisa. Só que um é de um modo legível por humanos e outro não é, tá? Fica mais... Não fica tão legível. Então esse cara aqui que eu mostrei para vocês, que é o signi, .ask.signi, é mais para você enviar como um anexo. E o clear signi, que a gente usou primeiramente, que é elegível por humanos, você tem essas duas funcionalidades. copiar lá tudo, desde o beijinho até o final, tá? Colar no e-mail e já era. Inclusive eu uso muito e-mail assim. Ou você pega esse arquivo e também bota em anexo, para ficar mais fácil para a pessoa. E esse aqui que eu mostrei por último, em modo binário, né? É mais fácil você deixar somente como um anexo, tá bom? Então você viu como fazer assinatura de duas formas aqui. Beleza? Vamos agora... Agora tem um arquivo já, tá? Para a gente assinar. Vou pegar um arquivo aqui. Eu vou criar rapidamente um arquivo. Chamado Jeff. Vou botar aqui, Oi, tudo bem? De volta. Então eu já tenho um arquivo ali com uma mensagem. Eu elaborei uma carta, uma pessoa, né? Oi, tudo bem? Como vai? Preciso saber daquele projeto, por exemplo. Tá? Um texto comum aqui. Se eu quiser agora fazer assinatura, eu vou dar um gpg2, tá? Ou clear sign, ou sign. Então eu vou usar o clear sign, que eu gosto mais. Vou disponibilizar meu arquivo. Jeff, tá? Aquele arquivo que eu acabei de criar agora. Enter. Olha lá, não aconteceu nada. Mas eu vou ter aqui um jeff.ask. Ele já automaticamente cria. Olha lá, tá assinado, bonitinho. A mesma coisa, a mesma funcionalidade. Só que ele já cria o arquivo automático. Eu posso também fazer ao inverso. Ao invés de clear sign, que a gente já viu. Somente sign e jeff. Mesma coisa. Ls jeff. Olha lá, agora eu vou ter o jeff.gpg. Cat jeff.gpg. E vai estar na mesma funcionalidade, tá? Ele vai estar aqui no meio espalhado e tal, mas ele vai estar tudo em binário aqui, os reader, né? Reader e footer lá dele. Tá bom? Então, mesma coisa, só que dessa forma a gente já tem um arquivo pronto e simplesmente a gente faz assinatura nessa maneira aí. Beleza? Vamos aprender agora... Que rufa um tambor, né? Como criptografar de uma forma assimétrica um arquivo. A gente aprendeu como assinar. Beleza? Mas antes, eu quero falar do meu pacotão de cursos que está em promoção por R$27,00 até segunda-feira. Então, você vem entre jeff.gov.br e meus cursos. Cursos gravados. Esse é um pacotão de cursos aqui. Mais 130 horas de curso. Um monte de curso legal aqui pra caramba. Com certificação no final, vitalício e com plataforma própria por esse valor. É, amigão. Por esse valor aqui que você está vendo. Tá? Então, aproveite. Venha aprender mais sobre Linux comigo. Inclusive, tem um cursão aqui de Dark Web que está incluso no módulo, né? Está incluso muita coisa lá de GPG. Entre outras coisas, criptografia, etc. Redes alternativas. Vai estar nesse curso que é o último que eu lancei aqui gravado. Então, você dá uma olhada lá. Está o link aí na descrição. Tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu remover esse jeff aqui. Pra gente continuar. Agora, a gente vai trabalhar com a criptografia de documentos de uma forma assimétrica. Beleza? Então, a gente vai já trabalhar com uma forma assimétrica. Na primeira aula, a gente viu como trabalhar com simétrica apenas com uma um password, uma chave. Um ponto de falha único. Aqui já, o negócio fica mais embaixo. Então, vamos supor aqui, galera, que eu vou ter também mais um... Vou ter esse P.png que é uma imagem. E eu vou agora criptografar de uma forma assimétrica essa imagem lá pro Richard Stallman. Eu vou pegar a chave pública dele. vou criptografar com a chave pública dele e enviar pra ele. E ele vai conseguir abrir com a sua chave privada. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, esse arquivo P.png pode ser qualquer arquivo. Vamos agora, novamente, dar um gpg2, tá? Traço, traço, ou k, menos k aqui, pra gente pegar o key ID dele. Mais uma vez, os quatro campos aqui, né? Que a gente tinha, quatro colunas. Ou, os últimos 16 aqui. Ou a gente vai pegar aqui o e-mail dele, que é o key ID também. A gente vai copiar esse key ID pra dar um gpg2, traço, traço, encrypt, que a gente vai criptografar, tá? Quem vai ser o recipiente? Então, traço, traço, recipientes, espaço, o key ID, né? Que no caso é o rechecitalma aqui, espaço, o documento, que vai ser o P.png. Pode ser qualquer arquivo aí, tá bom? Eu botei essa imagem só pra testes mesmo. Vou botar um pouco maior aqui. Ó, então, a gente vai criptografar. O recipiente aqui, no caso, é pra quem vai ser, né? Qual é a chave, pra quem vai ser, que eu vou estar criptografando esse documento. Então, vai ser para o key ID, o e-mail, no caso aqui, pro Richard Stalman, e o arquivo em si. Vamos lá? Beleza? Não deu nada, vamos dar um ls. E o meu P.png tá aqui, ó. P.png.gpg. Eu vou dar aqui um file em P.png. Ó, tá vendo? Ó, ele já tá, tá criptografado lá, tá? Um RSA, etc., bem seguro. Se a gente dar um cat, é um... Não é, vou dar um cat aqui em P.png.gpg. Ó, vai estar tudo embaralhado, essa imagem, e eu já não consigo mais abrir essa imagem, tá? Então, a gente não consegue abrir essa imagem. Quem vai conseguir descriptografar agora apenas é só o Stalman. Entenderam? Eu vou conseguir pegar esse documento aqui, cadê? aqui, e vou ter que passar lá pro Stalman. E é isso. Chegou lá, ele vai descriptografar com a chave dele privada, ele vai ver qual é o conteúdo. Tá bom? Então, é isso. Só quem vai conseguir descriptografar é o Stalman agora. Mas pra testes aqui, funcionalidade pra gente descriptografar também, a gente vai usar o meu key ID. Então, gpg2-k, eu vou usar o key ID aqui do nosso amigo, meu mesmo, do Slack Jeff. Tá? Pra teste aqui, do Slack Jeff. Vou usar a mesma funcionalidade, gpg2-encry, pra criptografar, com o recipiente agora vai mudar que é pro meu e-mail. Tá? Então, eu vou criptografar com a minha chave, com a chave pública dessa pessoa, que no caso é eu e eu vou conseguir descriptografar. Então, p.png lá, beleza? Overwrite, eu quero sobrescrever, assim. Tá bom? Então, já tem esse documento de volta lá. Tá o tipo de arquivo que tá criptografado. E agora, eu vou descriptografar. Vai mudar só a parte do encrypt, tá? A gente vai botar um decrypt, vamos pôr um output agora pra ter uma saída também. Eu poderia fazer isso no sign, né? E é isso. É isso e o arquivo. Então, gpg2, elas traçam o output que é a saída. Vai ser uma saída aqui, vamos botar aqui e-mail, traço recebido, tá? Vou botar assim a saída, porque eu não sei qual que é o formato da imagem tá aqui, mas normalmente a gente não entrega nada com o formato, né? Então, eu vou botar e-mail recebido, vai ser esse o nome do arquivo. A gente sabe que no Linux tanto faz extensão, nem importa na verdade, tá? Então, a gente vai botar aqui o output e a saída, traço decrypt, que é pra descriptografar, e o arquivo em si, no caso, p.png.gpg. Ele vai pedir minha senha. Aqui, no caso, ele já... Ele tá no buffer ainda, tá? Então, ele descriptografou lá bonitinho. Eu vou, inclusive, remover o p.png aqui, ó, pra gente não ter mais, tá? A gente só tem... Deixa eu remover o pp aqui, .png também. A gente só tem o... E tem mais um pp aqui também. Podia excluir já tudo, né? Mas, ó, a gente só tem o p.png.gpg. Vamos criptografar de volta. Yes, tá? Botei decrypt ali, botei. p.png.gpg, ls. E o nosso amigo, que foi o p.png, ele vai estar aqui, ó. Cadê o gf? Aqui, ó, e-mail recebido. Eu tava botando o p.png aqui, ó, e-mail recebido é o output que eu botei, tá? Se eu dar um file aqui, agora, no e-mail recebido, olha lá, é uma imagem de volta. Tá? Se eu dar um xdg open, no e-mail recebido aqui, só pra mim visualizar esse arquivo, eu tenho outros jeitos, outras formas aqui, tá? Está lá, tá? Está lá o arquivo recebido. Beleza? Então é assim, galera, a gente criptografa com encrypt, tá? Botando o recipiente, como você viu, e pra descriptografar, é dessa forma. Tá bom? A gente tem mais uma maneira, por exemplo, se eu tenho mais uma chave pública, aliás, perdão, mais uma chave privada, eu tenho, a gente consegue, né? Trabalhar numa máquina com várias chaves privadas, tá? Então eu posso ter uma chave privada só pra software, uma chave só pra trabalho, e uma chave pro uso pessoal. Então, pra descriptografar o documento, ou criptografar, na verdade, aquele documento, né? E descriptografar também, eu tenho que passar qual vai ser a chave que eu desejo descriptografar, tá? Mas isso e outras coisas vai ser assunto pra próxima aula. Aí vai depender de você se a gente vai fazer ou não. Então meta o like, compartilha esse vídeo pra caramba, e se inscreva aqui no canal. Não esqueça dos meus cursos, e até o próximo vídeo. Beleza? Muito bom, né? Eu adoro o GPG. Vamos lá que o negócio vai continuar, vai pegar fogo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.